Eu sou a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou o melhor nem o mais certo Eu sou a voz que clama no deserto O que importa é que ele cresça e que ele apareça Aqui tudo é dele, eu sou o meu olhar Eu sou a serenidade, me pira só a luz Passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus Passa Jesus, passa Jesus, passa Jesus Jesus pode passar, passa Jesus Passa Jesus, na tua casa, na tua família, no teu ministério Ele tá passando, ele já tá passando, ele tá passando Ele tá passando, ele tá passando Ele tá passando, ele tá passando Se tá apresentando Se tá passionate Se tá manifestando Se tá manifestando Ele é uma proporção Ele tá passando aqui Ele tá passando aí Ele tá passando lá Ele tá passando aqui Ele tá passando aí Passa, 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 Jesus! Passa, Jesus! Jesus pode passar! Passa, Jesus! Passa, Jesus! Passa! Da vida desse homem, da vida dessa mulher! Passa, Jesus! Passa, Jesus! Jesus pode passar! Jesus pode passar!